Este Vectra amanheceu assim, com estrago grande causado por uma colisão num poste. As imagens mostram que o condutor tentou uma frenagem para evitar a batida. O veículo arrastou pneus por pelo menos 20 metros. Não se sabe o que teria causado a colisão. O local do acidente é entre as ruas Pioneiro, Ricciere e Piccolo e Euclésio Luiz Araújo, no bairro São Luiz, aqui em Pato Branco.